Há muito tempo, na Ita Sorocabana, um fazendeiro, por nome José Santana, Tinha um fioe, um dia uma cigana, deu sua sorte e disse que ela era tirana. Disse a cigana, o senhor vai ter trabalho, porque seu filho vai ser morto por um raio, Ele abusou, batendo com os pés no soaio, o meu dinheiro é assassino, eu atrapalho. José Santana, pra trazer o filho seguro, fez uma casa inteira de aço puro, Eu quero ver se Deus muda o meu futuro, se o seu poder arrebenta o ar do soturo. Deus é um dia, vendo uma chuva no espaço, pegou seu filho, trancou na casa de aço, Foi um aviso, Deus mandou para o ricaço, um forte raio, fez a casinha em pedaço. José Santana, já correu com uma prisão, que encontrou o filho brincando ali no chão, Esvelhou em terra e pra Deus pediu perdão. Deus por chegando e dele teve compaixão.